Olha, em relação aos meus sonhos, hoje eu sou uma pessoa feliz, porque quando a gente é jovem, a gente tem sonhos e lógico que vai ao encontro deles, mas com muitas incertezas e dúvidas, porque a gente sabe que depende dos outros, mas hoje eu tenho certeza que depende muito de nós mesmos. E eu acho que hoje eu sou uma pessoa realizada, eu acho que o que eu alcancei, o que eu queria e o que eu quero eu tenho alcançado, e com essa consciência que depende de nós. Evidentemente que existe um contexto de apoio, um entorno que pode estar auxiliando isso, mas é importante uma determinação e uma vontade e uma persistência. Eu acho que isso é determinante. Eu vejo hoje um pouco preocupada até com a coisa do consumismo e do imediatismo. Mas evidentemente que o que se quer tem que ter persistência, que a gente chega lá. Eu acredito nisso.